Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de Tabis, Total Battle Simulator, Akuni Simulator, bora jogar? Bom galera, saiu uma atualização com tropas novas e a gente vai pegar e descobrir elas e testar aqui no mapa, certo? Então assiste o vídeo até o fim e bora jogar! Certo galera, ó, as duas das tropas novas estão aqui no mapa Tribal Sandbox, tá? Vamos lá, vamos lá, se eu não me engano, deixa eu apertar o F aqui pra gente poder ter a câmera livre, cara Tem que achar nas pedras, mano, nas pedras que tá parada Aqui tem duas tribos novas, galera, e vocês vão achar bem legal se vocês ainda não viram Olha que da hora, os chifres, parece chifres, né? Tem as madeiras ali, né? Olha, da hora Parece as madeiras do jogo Eco, vocês tá ligado? O jogo Eco? Vou jogar assim, hein? Cadê? Tem que achar aqui umas pedras diferenciadas, mano Ali galera, ó, tá vendo? Tem tipo... uma combinação aqui de coisas, tá ligado? Parece um acampamento, um negócio assim, ó, tem essas estatuzinhas E aqui a gente vai achar um crânio Olha do que que é esse crânio, galera? Olha que da hora Olha que massa, olha só o que vai acontecer Ei! Temos aqui nossos raptores, galera Agora vai vir dinossauro, agora o bagulho vai ficar sério, velho Agora a coisa ficou séria Depois disso a gente tem que ir por trás aqui Deixa eu vir por trás assim, que a gente tem que ir atrás... Ver por trás das pedras pra achar um fogo, uma fogueirinha Vamos ver, atrás de uma dessas pedras aqui A gente vai achar o que a gente quer Acho que é ali, hein? Ali, 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 ó Olha lá Tá vendo? Outro acampamento com outra caveirinha E esse aqui é o raptor montado, ó Um guerreiro montado em cima do raptor Certo? Agora a gente vai pra outro mapa achar a última tropa nova Se eu não me engano, é aqui no mapa Viking 1 Vamos ver Tá perto de uma dessas pedras aqui A gente vai achar um famoso capacete Que vocês já sabem de quem que é Lá está Ó, na ponta do mapa Na linha azul e vermelha, tá vendo? Em uma das duas pontas Só vim pra direita e a gente vai ter o capacete do Dova King, galera Certo? Não sei se esse aqui é uma homenagem, ó Esse carne, ó lá Anti-Mlock Shelter O gritador Esse cara grita, hein, mano? Vamos lá, esse aí é o Dova King, galera Agora vamos testar esses caras Vamos testar, vamos ver se é bom Vamos pro mapa aqui, ó Vamos pro Anciate Sandbox, galera É um mapa bem bonito Tem umas cidades nos cantos Vamos lá, vamos testar esses caras aqui Ó, aqui tá nosso raptor Do Zentão Vamos colocar ele aqui Colocar só um só Só um só Aí a gente vai colocar uns guerreiros, ó Colocar dois Dois guerreirinhos aqui, ó Os guerreirinhos Dois arqueiros aqui no canto Então vamos ver se o raptor consegue destruir Certo? Vou colocar esse bardo aqui, ó É bardo? É bardo mesmo Tá bom Então 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 vai, então Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, meu Deus, me puxei Nossa, que bosta Calma, não Calma, calma Tira esse cara Tira esse cara aqui Vamos lá Vamos lá, raptor Eita piga Beleza Agora Vamos fazer o seguinte Vamos apertar F Pra gente pegar a unidade Cadê, cadê Eu quero pegar Ah, mano Não tô conseguindo pegar a unidade, velho Ó, ó Olha aí, ó Tô com o raptor Tô com o raptor, galera Sapeca, sapeca Ia, iai Ah Tome, tome Nossa Nossa Ah, mano Tá, calma aí Vamos estartar Vamos segurar o F Pra gente Pra gente bem rapidão Ah, não Não é esse cara Que eu quero, não Eu quero Eu quero o raptor Isso Sai Nossa O que que é isso Tô com a primeira pessoa Nossa Aí Aí Tô com o raptor aqui, ó Raptor Raptor Vamos lá Não, eu troquei, velho Sem querer Cadê Aí, peguei, peguei, peguei Raptor Parece o boneco do posto, velho Parece o boneco do posto, velho Tome Ai, maldito Toma, mordida Seu vagabundo Vamos lá Vamos tirar esse cara aqui Colocar aqui Não Sai daí, bardo Colocar o shelter Vamos ver Vamos lá Cadê, raptor Ai Ai, maldito Caraca Matou os dois Olha Olha Ah, mano Vamos lá Space O que que isso faz? Ah, o Space faz um fuso rodar Mas Mas o fuso rodar não pegou, velho O fuso rodar não pegou Hum Pus rodar Vamos lá Um de novo Deixa eu apertar aqui Ó Aqui é um tapão Aqui é outro Caraca, esse bicho é muito ruim Esse cara é muito ruim Sai daí Sai daí Vou fazer o seguinte Vou colocar dois raptor aqui E um E um raptor Raider Vamos ver Ai, caraca Eu caí no bagulho Caí no bagulho Vamos ver A câmera lenta O raptor O raptor azul Nossa, já morreu Caraca, mano Esse raptor é muito ruim Tá Tá Agora chega Agora vamos fazer uma batalha louca Vamos fazer uma batalha louca Vou colocar aqui um monte de raptores E a gente vai colocar um mamutão do outro lado Cadê o mamutão? Mamutão 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 Vamos lá Olha os raptor, galera Olha os raptor e os mamutes Olha isso Nossa, os mamutes Nossa, os mamutes simplesmente trituraram os raptor Vou tirar o mamute Vamos ver se agora os raptor conseguem pular neles Eu queria ver se eles pulavam, tá ligado? No pescoço Os raptor eles tem que... Não pode ficar mordendo o pé deles Se eles morderem o pé deles Ele vai morrer mesmo Ele vai morrer pisoteado Olha aqui Olha isso aqui Meu Deus, velho Esse mamute tá morto Eles tão mordendo lá ainda Ai, 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 ai Que desgraça é essa, velho Que que é isso, velho Vai, maluco Sai também, mano Ele quer pisotear esses caras aqui, ó Ah Os mamutes não aguentam, não Vou pôr só um Só um Só um Só um Só um Bem aqui no meião Bora Agora esse aqui Esse aqui vai morrer Ui, 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 ui Vixi Nossa Os raptor chegam a levantar, velho Vamos botar um minotauro Vamos botar um minotauro 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 Vamos ver Chifronese Tome, chifradinha Nossa, putz São um bolado Ó, a nossa tropa vencedora Campeã É Cadê ela Bom, galera Ó, eu coloquei duas Artemis E coloquei esse cara Esse cara aqui, ó Da renascentista Da era renascentista Que eu não lembro desses caras não, cara Eu acho que é novo também Tá ligado Acho que é novo também, ó O que é isso aqui Eu não lembro desses caras, juro Eu acho que esses caras aqui é novo Eu acho que eu não vi, tá ligado Porque se o jogo tava desinstalado Eu não vi essa atualização Vamos lá Vamos ver agora O pau fechando Eita, pega O que que é isso É uma máquina do Da Vinci Olha que legal Caramba, o Da Vinci era loucão Ah, o Blue ganhou, mano Os raptores não são muito fortes não, cara Deixa eu tirar as Artemis Tirar as Artemis Tirar esses caras aqui Colocar só Deixa eu ver Esses pintores aqui Colocar esses flecheiros aqui Flecheiros não Lanceiro, né E esse maluco aqui, ó Colocar esse negócio Eu não lembro se esses caras São velho ou novo Certo Beleza Aqui eu coloquei também Alguns riders Em cima montados Nos raptores Vamos ver Nossa Esse cara aqui Esse cara aqui Matou um cavalo, velho Ah, já sei que tá desequilibrando Já sei que tá desequilibrando Sai daí É o bagulho do Da Vinci Que tá desequilibrando Olha lá O pau tá fechando O pau tá fechando O pau tá fechando Eita, pega Cadê? Cadê? Ó, os caras que tá em cima Dos raptores Nossa Os caras tá bravos, velho Vai pegar, pegar, pegar Pelaram, mano Tá vendo? Era o negócio do Da Vinci Que tava desequilibrando, velho Tá Agora sim Eu vou pôr Artemis Vamos ver O cara de las artemis Agora vai dar pra ver Beleza Duas artemis só, hein Artemis é a tropa Que eu considero mais forte, galera É a tropa mais forte do jogo Na minha opinião, tá ligado? De todas as que eu testei Ela é Zika Falei, ó Quer ver, ó Ó Vou tirar Vou tirar Vou tirar esses caras aqui Vou deixar só os cavaleiros E as artemis Fica vendo Porque as flechas dela Ela Ela mira e acerta as duas mãos A mão esquerda e a mão direita Pronto Matou o inimigo Lá, tá vendo? Ó Ó Vou fazer melhor ainda, ó Só as artemis Vou botar mais uma Mais uma artemis Ó, vamos ver Elas vão aniquilar esses raptores Quer ver, ó Quer ver, ó Principalmente porque os raptores são burros Vai um Vai Todos eles em um artemis só Olha lá Falei, Blue Vitor As artemis são muito grandes Muito fortes, galera Agora, pra fechar Vamos colocar aqui A quantidade máxima de raptor De raptores Cadê? Só raptor 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 Vai largar Vai largar Meu Deus Aqui no pouquinho Aqui um pouquinho Isso Que vai congelar o jogo Meu Deus Você é muito bicho Nossa Vai congelar muito o jogo Eu acho que vai A gente vai 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 Travar tudo Aqui um gigante Dois gigantes Vamos lá Beleza Feita Pega Um frame por segundo Parou Parou Aqui, ó Vou ficar aqui, ó Nossa Senhora Olha isso, velho Nossa Mano Caraca, é muita tropa, galera O computador não tá aguentando não, velho Então bora que não trave, mano Só isso É muito... Olha lá O raptor vai ganhar, velho O raptor vai ganhar Agora dá pra mexer um pouco mais Aí, ó Nossa, o raptor ganhou, velho Tá, deixa eu tirar um pouco aqui Isso Pronto Aí, agora dá pra mexer O raptor vai ganhar ainda Meu Deus do céu Olha isso Olha pra isso Caraca Parece Uma ratazana, velho Os gigantes Os gigantes vão bater um no outro Lá Lá, lá Eles dão um soco nas próprias pernas, velho Deixa eu tirar um gigante Três gigantes foi muito Só dois, só Nossa senhora Dá cada socão, velho Meu Deus Olha Olha Grudaram na mão, velho Olha, olha, olha Olha, olha Gigante Não Ah Bom Tá aí, galera As tropas novas Eu acho que tem umas tropas aqui Que eu não tinha conhecido ainda Essas daqui Mas É isso aí Quando tiver atualizações novas Eu volto a trazer esse game aqui, tá E é isso aí, galera Se gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.